Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, então hoje eu vou fazer esse vídeo pra falar pra vocês um pouco de como foi o chá o que que teve se foi almoço, se foi café da tarde e tudo mais então vamos lá que eu vou explicar tudo pra vocês como que foi a festa Bom, então a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que não eu não gravei o vlog da festa primeiro porque meu celular tá muito ruim e eu não ia conseguir gravar, eu não ia ter como ficar com a câmera, eu até levei a câmera pra tirar as fotos, mas eu não consegui pegar ela eu peguei ela nos últimos momentos tanto que eu tinha até gente ido embora e eu não tinha conseguido tirar foto ainda com a banheiria do chá de pegar as coisas, de receber gente, de enfim de tudo então eu acabei não gravando o vlog do chá fiquei muito triste tanto que sim eu só fui reparar mesmo mesmo que eu só não que eu não tinha conseguido fazer o vlog nem nada depois que eu cheguei em casa e que eu tava vendo os presentes então eu já eu fiquei muito triste mas enfim né eu tirei algumas fotos assim com o pessoal que foi mas da mesa mesmo inteira assim eu não tirei então tanto que eu vou ver com a moça que fez que que fez a decoração se ela tem uma foto da mesa assim é que eu acho que ela tirou foto da mesa pronta vou ver com ela se eu consigo essa foto e aí eu coloco aqui no vídeo pra vocês tá bom então vamos lá como que foi o chá bom como eu falei pra vocês eu tinha alugado uma chacra é essa chacra era das nove da manhã às dez da noite se não me engano que eu acho que foi isso mesmo e enfim cheguei lá era nove horas acho que era nove horas em ponto e aí a gente começou a organizar abrir as mesas receber mais mesas receber a moça da decoração é preparar é vinagrete que foi churrasco tá é não foi salgadinho nada foi churrasco então assim é ligar a churrasqueira é ver se a piscina tava boa de água acabou que teve que encher mais um pouco porque tava a gente achou que tinha que encher mais não tava bom no jeito que tava é preparar comida é teve tipo arroz a gente fez lá teve várias coisas que a gente fez na hora colocar as bebidas pra gelar ver se o freezer tava ligado é ligar o outro freezer que a gente levou descarregar o carro tanto que foi o meu carro e a caminhonete do meu tio lotada de coisa e enfim tinha que descarregar tudo enfim tinha muita coisa pra fazer muita coisa mesmo então por isso sim que eu não consegui gravar mesmo a festa vou ver se eu consigo foto de alguém mas acho que quase ninguém tirou foto assim sozinha então se eu conseguir foto eu coloco pra vocês aqui depois pra vocês verem tá é bom outra coisa as garancinhas eu acabei não ficando com nenhuma pra mostrar pra vocês mas eu tirei mais ou menos foto da mesa com algumas coisas que deu pra ver tanto que teve um baleiro que eu coloco a foto aqui pra vocês agora é o baleiro que eu tirei na bobeira assim porque eu acho que eu fui ensinar a minha prima como tirar a foto com a minha câmera né pra ela poder tirar pra mim é e aí eu acabei tirando do baleiro não sei porque sim deu certo e acabei tirando aí eu devia ter lembrado de tirar das outras mas enfim acabei esquecendo então no baleiro foi aquelas balinhas redondinhas de coração no tubete foi jujuba no e na latinha né na latinha redondinha foi o a omm né as bolinhas de mm aí de docinho eu fiz é doce de brigadeiro e doce de coco queimado foi esses dois docinhos que eu fiz e assim eu fiz muito doce muito assim pra quantidade de gente que ia né eu vou falar com vocês sobre isso no próximo vídeo é daria mas acabou que foi muito a mais então assim teve bastante coisas podia comer à vontade aí a gente comprou fruta comprou melancia e abacaxi eu não mostrei pra vocês aqui no vídeo porque eu comprei no sábado um dia antes do chá né pra não estragar a salada essas coisas a gente comprou tudo um dia antes e a gente e a gente cortou tudo na hora lá né antes de começar é na verdade depois que começou a gente cortou acho que só abacaxi que a gente cortou antes se eu não me engano acho que o abacaxi a gente cortou é enfim não lembro direito se foi na hora foi cedo antes que o pessoal começou a chegar ou se foi depois que o pessoal chegar que chegou começou a cortar não lembro mas eu acho que o abacaxi a gente cortou antes e enfim aí teve as frutas teve docinho teve gelatina que eu fiz de copinho não mostrei pra vocês também eu fiz acho que dez pacotinhos dez caixinhas deu acho que cinco litros e deu cento e poucos acho que cento e poucos copinhos de café enfim tava muita coisa pra comer eu acho que todo mundo conseguiu comer bem não ficou com fome eu pelo menos eu acho que não então teve arroz teve carne teve vinaigrete teve maionese teve pão a gente comprou pão também enfim teve muita coisa assim que eu acho que deu super pro pessoal comer e encher e tudo mais então eu acho que é basicamente isso assim que eu tenho pra falar pra vocês eu vou fazer um vídeo agora pra falar pra vocês se valeu a pena realmente fazer o chá ou não eu vou falar tudo pra vocês então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo clique em gostei e se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri